Estamos passando aqui na rodovia PB079 entre a Lagoa Grande e o Juárez Tabro, já próximo aqui do distrito de Zumbi. É o governador João Azevedo restaurando a rodovia, é a operação tapa-buraco. Realmente estava difícil de transitar aqui, carro caindo no buraco, furava pneu. Agora a gente está acompanhando aqui, está acompanhando o trabalho de restauração do asfalto aqui na rodovia PB079, próximo de a Lagoa Grande. É isso, a organização do trânsito aqui é importante. Aí os carros, esse pedaço já consertaram. Valeu, blog Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael. Aqui, é isso, viajando aí para Campina Grande, levar minha filha Camila. Depois, aula na UFCG Cuité. Você que está na expectativa, na lista de espera, está aí terminando hoje o prazo, em todas as universidades, o prazo do SISU. E você agora vai aguardar a lista de espera, não é para todos não, é para quem fez a opção. É isso, mostra lá o distrito aí de Zumbi, o asfalto também. O asfalto aí no distrito de Zumbi. Esperamos o asfalto chegar na Vila São João e até o quilombo Caiana dos Criolos. Essa é a reivindicação importante do governo. É para levar a Lula, fazer verba do governo federal, o governo estadual João Azevedo, juntamente com o prefeito Antônio Sobrinho, reivindicando em Brasília. A pavimentação e asfalto, a principal reivindicação dos quilombolas. É lá onde estão os direitos, no Ministério de Igualdade Racial. É importante que se diga, o quilombola precisa ir até lá, reivindicar. Valeu!